Fatos que vão fazer você dizer... Eu não sabia! Será que isso vai rolar? Vamos ver isso daqui. Bora ver. Não sei, hein? Não sei. A gente vai ser sincero aqui, hein? Tem que ser sincero aí. Vamos ver se a gente não sabia mesmo. Fala sério. Comer muita cenoura pode te deixar laranja. Dá pra sentir o gosto do alho com os pés. Os tubarões existem há mais tempo do que as árvores. Sabia. Ficou curioso? Ótimo. Se você tá com fome de mais fatos fascinantes, que nem esses, fica ligado porque tem muito mais de onde eles vieram. pra descobrir por que uma boa noite de sono instantaneamente te torna mais alto. Ou a razão pela qual você nunca deve comer doces com sabor de banana perto de uma colmeia. Senta aí, fica confortável e se prepara pra ser surpreendido por alguns dos fatos mais incríveis que vão fazer você dizer eu não tinha ideia. Muitas vezes, os fatos mais interessantes são aqueles que subvertem as nossas expectativas. E com isso em mente, você pode se surpreender ao saber que morangos não são tecnicamente frutas. Eu sei, é chocante. São flores. Na verdade, é que uma fruta é uma classificação muito específica. Morango é uma flor? Não só deve ter uma casca externa em um centro com polpa, também conhecidos como exocarpo e mesocarpo, mas também sementes internalizadas. Significando que, por essa definição botânica, morangos que têm sementes externas, que nem framboesas e amoras, que na verdade são coleções densamente compactas de dezenas de frutas menores, têm nos enganado esse tempo todo. Mas então a questão é, quais frutas são frutas? Bom, não apenas mirtilos e cranberries são legítimos, mas melancias, uvas, berinjelas e até bananas também são. Eu sinto muito, mas a sua vida foi uma grande mentira. Berinjela é uma fruta. E seguindo com decepções com frutas, você sabia que apesar do nome as laranjas... Ah, tomate é fruta. Tomate é fruta, não. Tomate eu sei. É uma berinjela. Mas berinjela é uma fruta? Caraca, tinha que falar isso pra barraca de legumes que eu trabalhava quando era muito. Porque lá vendia um monte de coisa que eu ia falar, pô, isso aqui é tudo fruta, velho. Certamente parece contraditório com o significado da palavra laranja, já que a cor foi batizada de acordo com a fruta. Laranja deriva da antiga palavra em sânscrito, naranga, que se referia especificamente à árvore de laranja. Mas estranhamente, laranjas podem em algumas ocasiões ser verdes. Laranjas contêm clorofila, um composto químico pigmentado verde que elas usam durante a fotossíntese. E a quantidade de clorofila na casca de uma laranja tá diretamente relacionada à quantidade e intensidade da luz solar a qual uma laranja é exposta. Em climas particularmente quentes, elas produzem clorofila em excesso como proteção solar, o que permite que redistribuam a energia da luz solar pra evitar danos e desidratação. E isso faz com que a laranja se torne verde. Não só essas laranjas verdes são seguras pra comer, mas dizem que são ainda mais doces. Será? Você sabia que quando gêmeos idênticos saem pro mundo e se reproduzem com seus respectivos parceiros? Os filhos desses gêmeos não são só primos. Eles também podem, tecnicamente, pelo menos no sentido genético, serem irmãos. Antes que você pergunte, eu não vou mostrar um caso que aconteceu no alabando. A bacela de DNA deve ser a mesma, né? Mas eu admito que esse resultado estranho não requer um cenário bem específico. Digamos que duas irmãs gêmeas idênticas se envolvem com... Não, é só ser gêmeas idênticas, ficar com gêmeos idênticos, aí vai ser igual. É verdade, entendi. Como todos os gêmeos idênticos compartilham 100% do mesmo DNA, os filhos resultantes dos casais seriam geneticamente irmãos. Bem maluco, né? E o que é ainda mais louco? Aqui tá uma verdadeira informação surpreendente. Aposto que você não sabia que dá pra sentir o gosto do alho com os pés descalços. Isso é graças à alicina, o composto responsável pelo dor do invente do alho. Esfregar um dente de alho nos pés vai resultar no sabor do alho passando pela sua pele, entrando na sua corrente sanguínea, em algum momento causando gosto de alho na sua boca. O que é claro é bem surpreendente. Mas é bom saber que usar sapatos cheios de alho definitivamente não vai manter o seu hálito fresco. Eu vou testar isso daqui. Será que é real isso? Eu vou passar um dia com o alho no meu pé. E vamos ver se eu... E vamos ver se eu vou assistir o gosto de alho na boca. Bom, de qualquer forma, fica claro que o corpo é capaz de fazer muitas coisas impressionantes. Por exemplo, nos dizem pra comer uma dieta variada e nutritiva. Mas você sabia que é tecnicamente possível sobreviver só com batatas e manteiga? Sim, de acordo com o Catherine Basbaum, uma nutricionista cardiovascular, embora ela desaconselhe fortemente... Gente, mas... Há uma quantidade suficiente... É, então, embora ela desaconselhe fortemente... Se ela desaconselha fortemente... Se ela desaconselha, então já não é legal. Tipo assim, um médico chega pra você e fala assim, ó... Tem como, mas eu desaconselho fortemente. O que ele quer dizer? É possível, mas pode dar problema. Mas, ó... E eu não faço. Mas tem outro alimento mais saudável que poderia ter alguns efeitos colaterais bem estranhos, se consumido com muita frequência. De acordo com a Universidade de Ciências Médicas do Arkansas, se você devorar mais de cinco cenouras grandes por dia durante várias semanas, a sua pele gradualmente vai ficar alaranjada. Sim, parece coisa de desenho animado. Mas graças ao aumento do beta-caroteno pigmentado de laranja no seu sangue... É verdade, gente, eu vi no Dr. House. Você pode realmente desenvolver uma condição conhecida como carotenemia, em que a sua pele fica levemente alaranjada. Dito isso, se você também tem um tom fantasmagórico de branco, que nem eu, então essa pode ser uma maneira nova e nutritiva de chegar naquele bronzeado. Falando em dieta, o que você come geralmente determina com que frequência você solta gases. Uma pessoa média solta aí uns 15 gases por dia, com algumas chegando até 40. Finalmente, alguma coisa que eu sou... Calária é muito mais. ...acima da média. Para colocar isso em perspectiva, Em apenas um dia, você soltará gases o suficiente para encher um balão inteiro em média. E certa de 20 balões se você tiver mandado aquela comida mexicana. Bom, não vamos falar isso em voz alta, porque daqui a pouco a Disney pode ouvir e começar a trabalhar na mais nova sequência do Up!, em que o Carl enche os balões dele de um jeito meio diferente. E agora, falando em estômago revirado, você sabia que o ácido do estômago é tão potente que consegue dissolver metal? O ácido do estômago consiste principalmente em ácido clorídrico e outras enzimas digestivas, que, com exposição prolongada, são literalmente capazes de quebrar metais. Pior ainda, se o ácido do estômago entrar em contato com a sua pele, ele causa quase instantaneamente queimaduras químicas. Mas, peraí, se o ácido do estômago é tão forte, então como é que ele é contido dentro do estômago e não causa danos? Bom, para isso, a gente pode agradecer as células epiteliais, que revestem as paredes do estômago. Esses pequenos heróis constantemente produzem uma camada espessa de muco, que atua como uma barreira protetora entre o estômago e o seu ácido. Junto com secreções regulares de bicarbonato, que ajudam a neutralizar o ácido. Então, se você perfurar o estômago... Esse equipe definitivo impede que o seu corpo se torne o próprio jantar. Então, embora muco e ácido possam ser partes essenciais da funcionalidade do seu estômago, você certamente não ia gostar de encontrá-los na sua cama. Será que vai vazar o suco gástrico? Vai vazar muito mais coisa para você estar preocupado. Também, vai vazar sangue, pode ser que caia um órgão para fora, mas aí você queima. Tem algum Dr. House aí no chat? Você certamente não ia gostar de encontrá-los na sua cama, né? Bom, eu temo em dizer que uma tonelada de fluidos corporais provavelmente está se acumulando no seu próprio colchão enquanto a gente fala aqui. Segundo algumas estimativas, ao longo de 10 anos, o seu colchão pode aumentar de peso em algo entre 10% e 100%, devido ao acúmulo de letritos corporais. Por mais nojento que pareça, não é tão difícil de acreditar quando se considera que o seu colchão basicamente absorve suor, células mortas da pele, caspa, mouco e até aca. Sem mencionar qualquer outra coisa que possa ser derramada na chama ao longo dos anos. Tão assustador quanto um colchão suado e mofado. Eu garanto que os teratomas vão te assustar ainda mais. Ah, o que é isso aí? Bom, eles são tumores raros que podem desenvolver ossos, cabelos e até dentes. E de forma bem temorizante, houve até casos de teratomas contendo matéria cerebral e tecido ocular, apesar de não estarem localizados perto da cabeça da pessoa. A causa exata dos teratomas não é totalmente compreendida, embora se pense que ocorram devido a defeitos nos tipos de células encontradas em embriões, que mudam de forma para se adequar a diferentes propósitos. Essas células são normalmente usadas pelo embrião para formar gordura, músculos, dentes, unhas, cabelos e etc. Daí porque os teratomas são capazes de crescer por conta própria. Agora, esses tumores bizarros não são necessariamente sempre cancerígenos, mas a ideia de um teratoma peludo e com dentes rondando pelo seu corpo é perturbadora mesmo assim. Mas você vai ficar feliz em saber que eu tenho alguns fatos sobre o corpo que não são tão perturbadores. Por exemplo, sabia que você é, na verdade, mais alto de manhã do que a noite? Tá, uma diferença bem pequena. Que mentira! Uma cirurgião ortopédica, o doutor Ankit Batra, afirma que isso se deve à gravidade. Ao longo do dia, a gravidade lentamente desgasta a coluna vertebral ao comprimir os seus discos. No final do dia, sua coluna vai ter se comprimido o suficiente para que você pareça ligeiramente mais baixo. Geralmente, cerca de 1,3 cm. Mas não entre em pânico que enquanto você dorme, o seu corpo descansado vai permitir que a sua coluna se descomprima. O que significa que você pode se levantar e brilhar na sua altura máxima de novo. Nunca ouvi falar disso aqui não, galera. O corpo também tem algumas sincronicidades maravilhosas relacionadas ao comprimento. Por exemplo, se você esticar os braços, o comprimento total que vai da ponta do seu dedo indicador esquerdo até a ponta do direito é aproximadamente igual à sua altura total. Então, se você tem impressionantes 2 metros que nem eu, seu alcance deve medir cerca de 2 metros também. Da mesma forma, você vai descobrir que o tamanho do seu pé é aproximadamente o mesmo comprimento do seu antebraço. E você sabe que... Fake. Caralho, é real. Não, o meu é maior. Não, o meu antebraço, ele é um pouco maior. O meu é maior? Bem... É bem lá, tá ligado? Não, o meu vai até a metade da minha mão, ó. É bem quase. Aqui, ó. Nossa, que pezão! O meu vai até aqui, ó. Não, foi aqui de novo. Aqui, ó. Ó, colocar certinho, ó. Ó, ó. Gente, que pé gigante! O meu vai até aqui, ó. Não, o meu dá certinho, ó. Também aqui, ó. Certinho. Gente, o pé do Silvio amanhã curte o braço dele. Vai até a metade da mão dele. Meu filho! Ai, se isso se estendesse pra mais coisas. Falando em braços, os nossos amigos de corpo macio no mundo dos cefalópodes, os polvos não têm apenas oito braços, ou melhor, tentáculos, mas também têm nove cérebros. Sim, além de um grande cérebro central, eles essencialmente têm um mini cérebro em cada um dos seus oito tentáculos, o que permite que cada um dos seus tentáculos se comportem de maneira autônoma, enquanto tocam, provam e se movem sem controle específico do cérebro central. Gente, o povo, ele é a evolução de todas as espécies. Além disso, eles não têm um nem dois, mas três corações. Um deles bombeia sangue pelo pôr, enquanto os outros dois bombeiam sangue com as suas brancas. Ah, e só pra constar, caso os polvos não fossem estranhos o suficiente, o sangue deles é azul, graças a uma proteína chamada emocianina, que contém cobre, ao contrário do ferro encontrado no sangue dos mamíferos. É azul o sangue do povo. Mas com todos esses cérebros e corações, parece que o mágico de Oz não vai receber a visita de um polvo tão cedo. E embora os polvos possam ter nove cérebros, você sabia que o nosso único cérebro humano nem tá totalmente desenvolvido até os 25 anos? O desenvolvimento cerebral começa de trás pra frente, o que significa que os lobos frontais são os últimos a se desenvolver. Você não desenvolveu ainda, né, amor? Não, eu tenho 18, pô, falta muito ainda. Ainda falta um tempo aí pra desenvolver o cérebro total. Falta bastante, falta bastante ainda. Menos de 25 anos podem ser menos habilidosas no planejamento e raciocínio pelos quais essa área é responsável. Eu definitivamente tenho mais de 25 anos, e com isso eu acabei de perder minha desculpa. Bom, aqui vai outro fato animal divertido, embora nojento pra você. Sabia que as girafas bebem a urina umas das outras? Bom, especificamente os machos bebem a urina das fêmeas. Quer dizer, olha só esse sujeito aí. Ai, não. Ah, cara dele. Ele ficou em choque. Meu Deus. Ih, não, a explicação não é porque machos são nojentos. A gente não tá aqui pra julgar, né? Na verdade, isso serve a um propósito na sobrevivência da espécie. Basicamente, o macho interessado intencionalmente bate com a cabeça na bexiga da fêmea pra incentivar ela a urinar. Depois de dar um gole no xixi, ele então é capaz de determinar se ela tá ovulando ou não. Se o xixi tiver aquele algo a mais, então é porque é a hora do date. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já colocou a sua cabeça na boca de uma vaca? Eu espero que não, porque eu posso dizer por experiência própria que isso não acaba bem. Mas se você fizesse isso, ia descobrir que as vacas, na verdade, não têm dentes superiores na frente das bocas. É uma banquela? Em vez disso, o que parece ser apenas gengivas moles é, na verdade, uma almofada dental resistente, que permite uma ação de trituração de grama, pronta pra enviar o material amassado de voltas molares. E falando em dentes de animais, se você tivesse que adivinhar, quanto você acha que pesa um dente de elefante? Gente, pra ter uma ideia, um dente humano pode... Um dente... Ah, mano, eu chuto aí... Dente do elefante? Dois, três. ...de 2,28 gramas, o que é bastante pequeno quando se considera que um dente de elefante pode pesar incríveis 4 quilos. 4 quilos? Sim, mais pesado do que um bebê humano recém-nascido. Imagina a ferramenta necessária pra fazer um tratamento de canal nesses caras. Embora os elefantes possam ser os maiores animais terrestres, o maior animal do mundo, é claro, é a baleia azul. Baleia. Não é verdade, essa criatura é tão pesada que algumas das suas artérias são grandes o suficiente pra uma criança pequena passar. Com a horta tendo 23 centímetros de largura, isso é bem espantoso. Uma artéria, gente, passa sangue. O sangue dela é uma criança com a sensação. Você olha pras suas próprias veias e considera quão pequenas elas são. E nos mantendo no tema de animais de tamanho considerável, eu aposto que você não sabia que os pinguins costumavam ser mais altos do que os humanos. Pô, isso aqui me faz pensar que a gente poderia formar, poderia formar, ter uma faculdade de medicina pra formiga, né? Por quê? Porque se a formiguinha conseguisse fazer cirurgia cardíaca, elas poderiam entrar no nosso corrente sanguínea, faz a cirurgia com um mini capacetinho, aí ela... A gente pode estar treinando, né? Não é verdade? Pode estar treinando a formiga. Ah, não me sabe sentar? Sim. Por que uma formiga não pode operar uma simples cirurgia cardíaca? Sim. Justo. Não faz sentido? Justo, justo, justo. Uma raça extinta de pinguins que viveu há cerca de 37 milhões de anos, chamada pinguim colosso, pode ter atingido impressionantes 2,13 metros de altura. Gente, mas se tinha preguiça do tamanho de uma árvore, deve ter pinguim, né? Mas alto de hoje, o imperador chega a um pouco mais de 1,20 metros. Claro que eu não sou um defensor da extinção de nenhum animal, mas essa aí meio que me deixou feliz. Sério, tem algo muito perturbador na ideia de um pinguim desse tamanho. Falando em extinção, um animal que certamente triunfou sobre esse risco de eliminação é o tubarão. Meu Deus do céu. Comparar isso com as árvores, que se pensa terem surgido há 380 milhões de anos. E você pode ver como os tubarões realmente mandam na parada toda. É muito doido pensar nisso, né? Embora as árvores não sejam tão antigas quanto os tubarões, elas são mais antigas do que a decomposição. O que eu quero dizer com isso é que até cerca de 300 milhões de anos atrás, os organismos que decompõem madeira ainda não tinham evoluído, o que significa que quando as árvores morriam, elas não apodreciam. Em vez disso, elas simplesmente permaneciam onde caíam, até que eram comprimidas no solo onde seriam pressurizadas por milhões de anos, resultando na formação de carvão. Quando essa era de árvores não decompostas chegou ao fim, significou que a maioria das árvores ia apodrecer antes que pudessem formar carvão. É por isso que o carvão é uma fonte de energia não renovável hoje, já que a grande maioria dele foi formada durante essa era dourada de não decomposição. Nossa, eu não sabia. Claro, carvão não é a única coisa preciosa a ser encontrada dentro da Terra. O nosso planeta tá cheio de ouro. Estima-se que 99% dos átomos de ouro na Terra sejam realmente escondidos no núcleo dela, tendo sido puxados pra dentro quando a superfície da Terra ainda tava em magma derretido. Além disso, tem tanto ouro lá dentro que tem realmente o suficiente pra cobrir toda a superfície da Terra com aproximadamente 46 centímetros do material. Imagina cobrir o mundo até os joelhos com ouro. Isso ia de fato mostrar pros alienígenas como é que as coisas funcionam aqui. Falando da vida na Terra, aqui tem um fato que realmente vai colocar sua existência em perspectiva. Atualmente, a gente vive mais próximos no tempo do Tiranossauro Rex do que do Tiranossauro Rex viveu do Stegossauro. Apenas 65 milhões de anos nos separam do T-Rex, enquanto 83 milhões de anos separaram o T-Rex do Stegossauro. É, às vezes a gente acha que é tudo perto, né? E não era tudo perto, né? Gente, que loucura. Os animais, eles tinham essa característica de ser maior por causa da comida? É uma pergunta, tá? Será que a comida era mais farta? Aí acontece a extinção e aí tem a miniaturização dos animais? Porque tem, tipo, menos comida, aí menos comida gera menos energia, menos energia gera seres menores? É de se questionar aí, né, galera? E o que é mais estranho que isso é que os trilobitas, que são um grupo extinto de artrópodes marinhos, não só existiam antes dos dinossauros, mas haviam se extinguido e até fossilizado no momento em que os dinossauros apareceram. Isso eu sabia. Considerando que os humanos existem há apenas cerca de 300 mil anos e cada um de nós vai viver cerca de 77,2 anos em... No museu, né? Mas já vi. Isso realmente prova o quão cosmicamente insignificantes nós somos. Na verdade, se você ainda não tá tendo uma crise existencial, escuta essa. Se todo o espaço vazio dentro dos átomos que nos compõem fosse subitamente removido, cada um de nós seria capaz de caber em uma partícula de poeira. E o que é mais chocante é que toda a raça humana ia formar o tamanho de aproximadamente um cubo de açúcar. E se eu tivesse que adivinhar, eu diria que seria a sensação semelhante a estar no metrô. Se fosse possível dirigir carros pro céu, quanto tempo você acha que levaria pra alcançar o espaço sideral? Você pode presumir que ia levar uma eternidade. Mas considerando que o espaço começa a apenas 97 quilômetros de altura, daria pra chegar lá 97 quilômetros por hora em uma hora. Compara isso com o fato de que um voo comercial normal viaja a uma velocidade de cerca de 805 quilômetros por hora e leva mais de 5 horas pra ir de Los Angeles a Nova York. E então umas férias no espaço sideral começam a não parecer algo tão distante. Mas vamos... Isso daqui é quando acontece quando você tá fazendo uma prova de física e fala, desconsidere o ar. Voltar pra Terra porque em alguns países tem coisas bem interessantes acontecendo. Por exemplo, você sabia que na Rússia pessoas ricas já foram conhecidas por alugar ambulâncias falsas? Ou melhor, táxis de ambulância. Sim, de acordo com o Insider, residentes ricos de Moscou já foram conhecidos por alugar essas réplicas de ambulâncias com sirene por 200 dólares a hora, como uma maneira de passar direto pelo trânsito. Embora antiético e, claro, ilegal, não tem como negar que essa ideia astuta é o crime perfeito. Quer dizer, quem é que vai parar e questionar uma ambulância quando ela pode muito bem estar atendendo uma emergência? Mas chega de falar sobre a eterna, terrível e super riqueza. E vamos lá pro Japão, onde a gente encontrou o festival do choro de bebê Nakisumo. A tradição anual de 400 anos tem lutadores de sumô segurando bebês de pessoas aleatórias e tentando fazê-los chorar. Por mais bizarro que isso pareça... Traumatiza. Não, gerando trauma, né? Desde o nascimento. Traumatiza. É isso mesmo. Se o lutador de sumô conseguir fazer o bebê chorar, então o choro do bebê vai afastar os espíritos malignos e os demônios, o que significa que ele vai crescer saudável e forte. Sim, claro, faz todo sentido. E se a criança não chora, ela vai morrer? Espíritos malignos e os demônios. O que significa que ele vai crescer saudável e forte. Sim, claro. Obrigado, mano. Tamo junto. Apoiou. Acontece, né? E mandou dois contos sem querer também. Ai, deslizou. Que corocinante. E falando em lutadores, eu aposto que você não sabia que Abraham Lincoln, na verdade, era um campeão de luta livre de elite antes de ser presidente. Tá, não era bem naquele estilo WWE. Mas mesmo assim, ele era lutador. Na verdade, ao longo de 12 anos, Lincoln teria acumulado mais de 300 vitórias e perdido apenas uma luta. Olha aí. Um presidente que consegue passar legislação importante e destruir seus adversários numa luta. Eu votaria nesse cara. Outro líder mundial com histórico bem ortodoxo é o Papa Francisco. É difícil imaginar o Papa levando uma vida normal. Mas agora, com 86 anos, revelou que no seu país natal, Argentina, ele costumava trabalhar como segurança. Claro, isso provavelmente foi na juventude. Então, atualmente, a gente tem que depender do Photoshop pra ter umas imagens do Papa trabalhando na porta dos lugares. Mas ainda assim, é bem engraçado pensar que o chefe da Igreja Católica já pediu identidade das pessoas e interrompeu briga de bêbado. Bom, não deixa de ser um trabalho de Deus. Mas embora a tecnologia tenha indiscutivelmente muitos benefícios, tipo, como é que eu ia ter acesso a tantas fotos do gato da Márcia da contabilidade? Ela, infelizmente, vem com as suas desvantagens. Deixa eu te apresentar o Gary Cramen. O Gary é o fundador do popular site de namoro online Match.com, mas em um golpe do destino incrivelmente azarado, porém incrivelmente irônico, ele perdeu a própria namorada pra um cara que ela conheceu no site que ele criou. Você pode estar pensando que o Gary tava com o coração partido e amaldiçoou o dia em que ele criou o Match.com. Mas é aí que você tá errado. Ele, na verdade, tava bem satisfeito. Sim, apesar de perder a mulher que você presumiria ser o amor da vida dele, Gary olhou pro lado positivo e considerou toda a experiência um testemunho do seu negócio. É, algumas pessoas realmente se casam com o trabalho. Ainda mais extremo, Ed Hedrick, que frequentemente é chamado de pai do frisbee, tinha um desejo mórbido que as suas cinzas fossem transformadas em um frisbee. De forma bem perturbadora, ele esperava que a sua família... Pô, dá pra fazer um bagulho que eu acho doideira, véi. Dá pra transformar quem morreu em diamante. Eu quero fazer isso com a Nami. Lari é mercenário do nada. Aí a família fica rica e gênera. Mercenário do quê, gente? Eu falei que quando a Nami falecer, eu gostaria de fazer isso. Pra sempre levar ela no meu dedinho. Fica a informação aí, ó. É, diamante sintético não tem valor igual o diamante natural. É. Diamantes sintéticos, eles não têm... É a memória, não é... Eles não têm custo, tipo assim, eles não custam caro. Você não vai vender depois, tá ligado? Eles não têm o mesmo preço de um diamante natural, tá ligado? Ele é uma outra composição. É pra ser pra você. É pra você guardar pra você, entendeu? De forma bem perturbadora, ele esperava que a sua família brincasse com ele alegremente e o jogasse no parque. E, de fato, o seu desejo foi concedido. Uma história, no mínimo, peculiar. É o conto de fadas moderno do homem que se transformou em frisbee. Eu quero ser cremado, cavem um buraquinho perto de alguma árvore bacana e adubi. Eu vou fazer um diamante com as suas cinzas também. Não quero. Eu vou fazer. Mas eu não quero. Mas eu vou fazer, já tô te avisando. Eu vou pegar um pouquinho, eu vou fazer. Mas eu não quero. Eu vou fazer um colar com as suas cinzas, que eu vou deixar aqui do lado do meu coração pra você estar assistindo comigo. Mas não é o que eu quero, eu quero. Não, me importa, já vai estar morrindo mesmo? Já vai estar morrindo. Morto não tem querer não, fi. Morreu. Eu quero ser adulto de planta, literalmente. Eu vou pegar uma parte, eu vou fazer um diamante e o resto que sobrar, eu taco na planta. Eu quero ser colocada... Eu taco na planta metade. Mas não é metade, eu quero inteiro. Um pedacinho vai ser meu diamante. Meu Deus, cara. Você é minha joia preciosa, meu amor. Com o tema de empregos. Você sabia que nos anos 1870, a cidade de Liege, na Bélgica, decidiu empregar gatos como carteiros? Sim, você escutou direito. Depois de treinar 37 gatos, eles os enviaram no seu caminho alegre com jornais presos a eles. E foi mais ou menos como você imagina. O tempo de entrega mais rápido foi de cerca de 5 horas, embora a maioria tenha levado o dia inteiro. Não foi dessa vez que o Farofinha ganhou o funcionário do mês, tá? Então a gente sabe que animais nem sempre são os melhores funcionários. Mas você sabia que eles podem realmente ter animais de estimação próprios? Curiosamente, a coruja do Texas foi observada várias vezes levando cobras cegas para os seus ninhos. Só que não era para comer, mas para mantê-las vivas, como se fossem animais de estimação, o que parece ser para comer pequenos insetos e parasitas que entram. Parece estranho que um predador habilidoso, como uma coruja, demonstre alguma misericórdia a uma cobra cega. Mas, convenhamos, quem poderia dizer não àquela carinha adorável? Dito isso... Pô, mas aí é gênio, tá? Por muito tempo tinha gato para comer rato, aqui ela tem uma cobra cega para comer parasita. Isso talvez o fato mais adorável que eu já ouvi é que os filhotes de elefante conseguem rir. Como espécie, os elefantes frequentemente se envolvem em comportamentos lúdicos uns com os outros. E observou-se que fazendo isso, os filhotes de elefante podem produzir um som específico que a gente compararia ao riso. E não só elefantes, mas os ratos também. Cientistas de laboratório descobriram que ao se envolverem em brincadeiras... Mas é que eu vi num documentário já. O quê? É Stortiliro. Até mesmo tendo cócegas, os ratos emitem um pequeno riso. Tem o Dr. House lá pra mim. Um gancho específico e agudo que não é emitido em nenhuma outra circunstância. Só em momentos alegres e lúdicos. Passando para algo menos adorável... Eu quero um rato de estimação. Você não sabia que o cheiro de grama recém cortada é, na verdade, a grama gritando em angústia como o resultado de essencialmente ser decapitada. Embora não literalmente gritando de maneira audível, mas o equivalente vegetal a gritar. O cheiro da grama cortada vem de compostos orgânicos conhecidos como voláteres de folhas verdes. Que as gramíneas liberam como um anúncio de que estão sob ataque. E isso permite que partes vizinhas da rede da planta comecem a agir de acordo. Alguns desses compostos estimulam a formação de novas células. Ou atuam como antibióticos contra bactérias ou fungos no local da ferida. E de maneira fascinante é quando algumas espécies não-gramíneas de plantas experimentam danos semelhantes. Quando são ruídas por pequenos insetos, elas emitem feromônios que podem atrair insetos predadores pra comer os... E aí, vegano? Eita, veganos. Ferrou, véi. Insetos menores que normalmente tentam comer as plantas. É basicamente o equivalente vegetal de um sininho de jantar. Em outras notícias de fatos sobre feromônios de plantas, tem um composto químico encontrado em bananas e doces com sabor de banana, conhecido como acetato de isoamila, que também é usado em um feromônio que as abelhas usam como sinal de ataque. Isso significa que se você se aproximar de uma colmeia enquanto devora uma banana, literalmente vai deixar as abelhas malucas. Gente, passada! E agora um pouco de geografia. Você não sabia também. Olhando pro mapa, inicialmente parece que os Estados Unidos e a Rússia estão bem distantes. Mas não estão, porque eles estão grudados aqui. É. Eles estão grudados aqui. Eles estão no ladinho do outro. A terra esférica, desculpa aí, terraplanistas, descobre-se que a Rússia tá apenas 4 quilômetros dos Estados Unidos. Mas como... Por isso que a Guerra Fria era tão fria. Que era bem pertinho. ...ome ao pedacinho de Canadá nos Estados Unidos. O Alasca. Entre a Rússia e o Alasca, tem duas ilhas no Estreito de Bering, conhecidas como Ilhas da Eumil. Uma das quais é propriedade da Rússia e a outra dos Estados Unidos. No seu ponto mais estreito, as duas ilhas são separadas por apenas 3 quilômetros de água. Quem diria que a Rússia e os Estados Unidos eram vizinhos tão próximos? Em outros fatos geográficos malucos, as montanhas dos Apalaches da América, as Highlands escocesas e as montanhas átulas do norte da África, são na verdade originalmente de uma mesma cordilheira. Esse fato surpreendente é possível. Porque há milhões e milhões de anos antes da vida humana, ou até mesmo dos dinossauros existirem, a Terra era lar de um único supercontinente, chamado Pangeia. Muito do nosso entendimento disso surge do fato de que muitos continentes, como a América do Sul e a África, parecem se encaixar sem fazer esforço. Bem como a distribuição de restos fossilizados semelhantes nessas regiões de conexão. Ao longo dos milênios, a Pangeia gradualmente se dividiu, como resultado do movimento das placas tectônicas, com vastas áreas sendo submersas debaixo d'água. Mas em um momento, as montanhas encontradas nos Apalaches, nas Highlands escocesas e nas montanhas átulas, estavam de fato todas conectadas que nem uma massa de terra única. E já que estamos nas Highlands escocesas, vamos ao sul da Inglaterra por um momento, para um fato linguístico surpreendente. Sabia que a Inglaterra nem sequer está na lista dos cinco principais países com cidadãos que falam inglês por população, como resultado do Império Vitor. É um fato, eu mandei um fato aqui, né? Ex-colônias com populações maiores realmente lideram a lista, sendo elas os Estados Unidos Unidos, Índia, Paquistão, Filipinas e Nigéria. Enquanto isso, a Inglaterra está ficando para trás em sexto lugar. Mas enquanto a gente fala sobre nações, sabia que as cores dos anéis olímpicos foram selecionadas muito especificamente? Para refrescar sua memória, elas são azul, amarelo, preto, verde e vermelho. A razão é que pelo menos uma dessas cores, incluindo o fundo branco da bandeira, está presente em todas as bandeiras das nações participantes. Além disso, os cinco anéis também representam cinco continentes habitados. África, América, Ásia, Europa e Oceania. O que significa que a bandeira olímpica basicamente representa o mundo inteiro. E não é só a bandeira olímpica que guarda segredos de design. Você já se perguntou por que as teclas F e J do teclado têm pequenas saliências? Bom, acredite ou não, elas estão lá para que os digitadores possam alinhar os seus dedos sem olhar para o teclado. Bem legal, né? Algo mais que você provavelmente não conhece o propósito é aquela alcinha nas garrafas de xarope de bordo. Bom, embora pequena... Para carregar no... ...na alça possa parecer inútil agora. Na verdade, ela deriva de uma época em que o xarope de bordo vinha em enormes garrafas de cerâmica de dois quilos. Portanto, precisava de alças para serem carregadas. À medida que o xarope de bordo passou a ser armazenado em garrafas de vidro menores, a alça foi mantida como uma homenagem aos clássicos recipientes. Embora eles fossem muito, mas muito menores. E agora, mudando completamente de assunto, aqui está um fato não tão divertido sobre a morte. De forma um pouco perturbadora, quando você morre, acredita-se que a audição seja o último sentido a desaparecer. Num estudo de 2020, os pesquisadores descobriram que os cérebros dos pacientes com morte ativa, onde a maioria das funções tinha cessado, ainda estavam ativos em resposta ao som. Consegue imaginar como é que é isso? As luzes se apagando, os sentidos de toque, gosto e cheiro partindo de você, e sobrando só os sons que desaparecem ao seu redor. Ai, que horrível, cara! Agora, claro que tem uma grande diferença entre ouvir sons e realmente entendê-los. Então, não ficou claro se as pessoas moribundas conseguem entender os sons ao seu redor nos seus últimos momentos. Mas só por precaução, por favor. Pede pra tocar em Highway to Hell. Ninguém voltou pra falar, né? É o DC DC nos meus momentos finais. Eu quero me despedir com estilo. E por falar em se despedir, eu tô indo nessa. É isso, se vocês gostaram desses fatos, comenta aí qual você realmente não sabia. Qual você não sabia, Lari? Ah, e vários. Não, vários deles eu não sabia. Vários deles eu não sabia. Mas qual deles te chama mais atenção? O sangue do povo ser azul. Tem um campeonato que faz os bebês chorar. Chorasse. Chorasse? Planta saber quando tá sendo maltratada. Enfim, é isso. Tem alguns. Tá bom, tem bastante. Foi um vídeo interessante, foi um vídeo interessante. Tchau, tchau.